Então, esse aqui é o Nervoscope, é um dispositivo utilizado para detectar variações térmicas no paciente, que isso pode contribuir para detectar, então, disfunções articulares, que na quiropraxia nós chamamos de subluxações quiropráxicas. Então, essas alterações implicam em uma disfunção que gera, então, um processo inflamatório, liberação de substância P, e essas manifestações podem gerar pequenos spots térmicos, alterações térmicas, que nós vamos associar com o restante da variação do método Gonsters, que é a inspeção, a palpação estática, a palpação dinâmica e também a espinografia. Nós chamamos a inspeção, dentro do método de Gonsters, de visualização. Então, todos esses aspectos contam para a avaliação do paciente. Então, a aplicação do Nervoscope é muito interessante, porque ela tem uma certa metodologia, então, precisa estar limpo aqui o transdutor do dispositivo. Então, nós vamos ligar o dispositivo e vamos fazer uma aplicação no paciente, que deve estar com as costas desnudadas, e nós vamos fazer uma aplicação, começando na parte cervical, iniciando, então, no segmento da torácica alta, e nós vamos fazer a aplicação sempre do que a gente chama de Gliding Path, o Gliding Path, que é o caminho, a trilha onde nós vamos passar o leitor térmico, e esse Gliding Path, ele vai ser aplicado de forma a fazer um toque na pele do paciente, com angulação de 19 graus. Então, nessa aplicação de 19 graus, nós vamos, então, fazer, no caso, o Gliding Path, primeiramente da torácica alta, em direção à cervical. Nós vamos acoplar aqui o transdutor, para ficar na região paravertebral, ou, no caso, na lumbar, ou na região lateral aos processos espinhosos. Nós vamos adequar, inclusive, aqui para o transdutor pegar na musculatura específica da coluna, e nós vamos, então, observar as inflexões que vão aparecer aqui, de acordo com a literatura do Gonstan. E, depois que nós fazemos a leitura do Gliding Path na região cervical, nós vamos, então, fazer a leitura do Gliding Path na região torácica e lombar. Então, o sentido vai ser da cervical baixa, vamos fazer a cervical baixa, em direção à coluna torácica, certo? Coluna torácica e coluna lombar. Então, vocês viram aqui que eu anotei as leituras onde houve inflexão. Então, essas inflexões aqui vão ser registradas e eu vou cruzar os dados dessas inflexões aqui com a avaliação da palpação estática, palpação dinâmica, inspeção e também a espinografia. Então, eu vou fazer aqui o Gliding Path na região lombar, sempre descendo, né? Torácica para a lombar, sempre descendo. E eu vou, então, fazer, comparar essas leituras três vezes. A gente fez aqui mais de três vezes e observou que sempre marcou nessas duas regiões, e a gente pode também tocar e observar alterações térmicas nessas regiões. E aí E aí E aí E aí E aí